A Ana tem em casa um arsenal de chás. Ela compra a maioria na feira. Tem alguns aqui que a gente já conhece, né? Canela, por exemplo, gengibre, hibisco. Você toma todos? Tomo. E tem os preferidos, né? O hibisco eu gosto muito na hora do treino, que ele realmente acelera o metabolismo. E ele dá a sensação que dá mais pique pro treino. A mãe dela também acredita muito no poder das plantas para emagrecer. Minha mãe sempre criou a gente com esse negócio de chá, né? Minha família sempre é muito voltada assim pra chás. Pra plantas nos quintais. Então nós fomos criados assim. Aí eu comecei a ler depois da internet e comecei a pesquisar sobre cada um. Aí é onde eu começo a dosagem, começo a não usar muito o tempo de um só. Aí tipo assim, uma semana, eu vario ali duas, três vezes por semana. Três dias eu faço hibisco, também com muita cautela, pouquinha coisa. O último chá que a dona Vilma ouviu falar que é bom pra emagrecer é o chá da folha da manga. E aí ela vem todos os dias aqui na esquina de casa, pega as folhinhas e faz o chá fresquinho. Quem ensinou pra senhora? Aí eu vi na internet, eu pesquisei, eu sempre pesquiso. E aí já tá fazendo algum efeito? A senhora ferve todo dia? Fervo todos os dias. Aí algum dia eu pego a folha aqui, verde mesmo, corto e ponho na xícara com água. Põe água quente em cima, pra abafar. Outras vezes eu ponho pra secar, na sombra, sempre na sombra. Põe pra secar, depois faço o mesmo processo. Põe água ferveu e jogo em cima. E já deu algum resultado? Ah, eu uso muito pelo benefício. Resultado, resultado assim, eu não tenho muita essa preocupação. A manga fala que são muitas coisas. Além do emagrecimento, muitas propriedades. Além do emagrecimento, ele tem a questão também que é antioxidante, é um preventivo contra a gripe e principalmente pra imunidade. A morte repentina da cantora Paulinha Abelha pode estar relacionada à combinação de remédios para emagrecer e chás de emagrecimento e diuréticos. Essa médica alerta. Não é porque é natural que é inofensivo. Existem cápsulas, por exemplo, que contêm mais de 50 ervas. Mas juntando todas essas ervas num princípio só, usadas junto em doses que a gente não sabe quais as doses são, podem ser doses tóxicas, isso sobrecarrega o organismo. Então a gente sabe que o nosso fígado é responsável por eliminar toxinas do organismo. Então pode sobrecarregar principalmente fígado e rins, que eliminam essas toxinas, e causar insuficiência renal e insuficiência hepática, que podem ser graves, inclusive levar a óbito. Alguns são reconhecidamente eficazes, mas mesmo esses nem todo mundo pode tomar. Não deve ser usado chá verde. Quem tem hipertensão, mulheres grávidas e quem tem problema de taquicardia, essas pessoas não podem usar. A dona Vilma, por exemplo, já conhece os que não fazem bem a ela. A Ana toma gengibre, tem canela, eu já não tomo, eu tenho pressão alta, eu já não tomo. Então eu não vou de encontro àquilo que eu acho que me traz problema. A médica reforça que principalmente os chás industrializados, esses vendidos indiscriminadamente na internet, devem ser evitados. Não existe comprovação científica nenhuma de nenhum chá emagrecedor, que faz esse milagre todo para a perda de peso. Então junta que eles não funcionam, só que a pessoa acaba pensando assim, se ele não funcionar, é algo natural e não vai me fazer mal. Só que o natural, como se diz, o que é encontrado na natureza nem sempre é inerte. A mistura de várias ervas, ela pode ser tóxica ao organismo. A causa da morte da cantora ainda está sendo investigada, mas já deixa a lição de que nada, nem mesmo natural, deve ser usado em excesso. Tudo em excesso sobra, né? Então a gente tem que ter cuidado com quantidade e tudo. Então a gente tem sim essa cautela e sempre busco pela opção natural. Tchau!